Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, convidando você a ser também um intercessor, um adorador, a estar esperando a vinda de Jesus com toda alegria, não com medo, mas com a doce expectativa de ser arrebatado e ainda encontrar com Ele nas nuvens. Sim, e no programa de hoje conversaremos ainda sobre o nosso Deus, conhecendo Deus, este Deus maravilhoso que nos chama para uma vida tremendamente linda. No programa de hoje estudaremos sobre um dos nomes de Deus, Jeová Jireh. Talvez seja um nome bem conhecido para você. Vamos ver o que Deus quer falar conosco através deste nome tão tremendo, tão maravilhoso. Prepare-se, Deus vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, este nome de Deus, Jeová Jireh, é um nome muito conhecido nos nossos dias, porque temos ouvido muitas mensagens a respeito disso. Jeová é um nome de Deus que podemos dizer um nome impronunciável. Não sabemos, na escrita hebraica antiga, não se colocavam, não se escreviam as vogais. Então, a pronúncia, ela podia ser tão variada. O nome de Deus, descrito nas escrituras, que o Senhor revelou a Moisés, nós temos o tetragrama J-H-V-H. E toma-se, então, as vogais de Adonai, Senhor, e se coloca para Jeová ou Yavé, mas nós não sabemos pronunciar ao certo este nome tão lindo de Deus. E seu nome, Jeová ou Yavé, significa eu sou o que sou. Eu sou. Deus é o grande eu sou. Eu sou significa que Deus é tudo o que nós precisamos. Deus é a suficiência, é a resposta para todas as nossas perguntas. Deus é o suprimento para todas as nossas necessidades. Deus é a fonte para tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nos traz vida. E gozo, e alegria, e paz, tudo isso se resume em Deus. Eu sou. Moisés disse, Senhor, quando me perguntarem, quem, que Deus é este que te chamou? Que Deus é este que te enviou? Que eu responderei? Qual, qual será a minha resposta? E Deus disse, você vai dizer, eu sou, me enviou a vós. Deus, o grande eu sou. Assim Deus se revelou. Jeová ou Yavé, eu sou. E vamos ver em Gênesis 22, de 8 a 14, um pouco da história de Abraão. Está escrito, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Que história é esta? Deus requer sacrifícios humanos? Deus está pedindo o filho de Abraão, o filho da promessa, o filho amado, o filho de Sara, o filho cujo nome significa riso, alegria, o filho da velhice, o filho da promessa. Deus disse sim. Abraão, dá-me o teu filho. Em holocausto. O teu único filho a quem você ama. Era muito forte isto para Abraão. Ele que esperou tanto tempo. Ele e Sara que ficaram velhos, vendo a promessa indo pela janela por causa da esterilidade de Sara e da velhice de ambos. Como poderia agora, diante da concretização da promessa, do filho que ali estava, como podia ele estar tranquilo com este pedido de Deus? Dá-me o teu filho. O teu único. Sabe? Deus estava provando Abraão. Deus estava provando a aliança de Abraão. O amor de Abraão. E Deus estava fazendo exatamente uma aliança com ele quando a aliança exige sangue derramado. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, dá-me o teu filho, o teu único a quem tu amas, chegaria o momento quando Deus teria de dar a Abraão o único filho dele a quem ele ama, Jesus. Para Abraão, nós vamos ver aqui que Deus vai enviar um cordeiro ou um carneiro para substituir Isaac. Mas para substituir Jesus, Jesus, não houve outro cordeiro. Ele foi o cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão, ele sabia que Deus, aquele que havia dado o seu filho, aquele que havia feito Isaac nascer, sobrenaturalmente, Abraão sabia que Deus, se Isaac fosse morto, se Isaac virasse cinza sobre o altar do holocausto, Deus podia levantar das cinzas o seu filho novamente. Ele teve esta fé e isto agradou a Deus. Isto foi imputado diante de Deus por justiça. Abraão prepara o altar. Isaac, quando está subindo a montanha, diz, pai, aqui está a faca, o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Porque muitas vezes Isaac sacrificou junto com seu pai. Muitas vezes Isaac viu seu pai adorar o Deus vivo, adorar o seu Deus, o Deus eterno, o Deus altíssimo, com o sacrifício de um cordeiro. Onde estava o cordeiro? Isaac estava meio desconfiado. E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Jeová, Jireh. Deus proverá para si. Abraão podia ter respondido, Deus proverá para nós, Isaac. Deus proverá para mim, para você, um cordeiro para nós adorarmos. Mas ele respondeu, Deus proverá para si. Isto é muito importante percebermos que Deus, quando nós pertencemos a Ele, os nossos problemas pertencem a Deus. Não são mais nossos. Você está enfermo? Você está passando por uma luta? Você está passando por dívida? Você está passando por traição? Por insegurança? Os seus problemas, se você pertence ao Senhor, não são seus, mas são de Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Subiram, Abraão deita Isaac sobre o altar, o amarra e levanta o cutelo para desferir o golpe na sua jugular, para derramar ali o sangue de Isaac. E então, quando ele faz isso, diz aqui o texto, mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro, o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho e pôs Abraão o nome àquele lugar. O Senhor proverá. Jeová jirei. Daí diz esse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Lá no monte, lá no momento mais difícil, no momento da prova, Deus se revelou como aquele que provê, aquele que dá o que nós precisamos, aquele que cria, nas circunstâncias mais difíceis, o impossível para nós. Deus preparou para Abraão um carneiro para que substituísse Isaac. Isaac não precisaria morrer, porque Deus proveu o cordeiro. Isso é muito lindo. O Senhor é aquele que provê, que satisfaz as nossas necessidades, é aquele que se encarrega de cuidar de nós. O Senhor disse, olha, vocês estão vendo os passarinhos? eles não trabalham, eles não ajudam em celeiros. E o Pai Celeste dá o alimento para eles. Não falta o alimento. Deus dá. Quanto mais valeis vós, homens de pequena fé. O Senhor diz que valemos mais do que dois pardais. Valemos mais. Você vale mais. e Deus se revela a mim e a você, como Jeová Jireh, o Deus que provê. Vamos falar com este Deus maravilhoso agora? Eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eu sou tão pequeno, tão indigno para falar contigo, Tenho tantos pecados, tanta iniquidade, tanta falha no meu caráter, mas eu te peço perdão. Perdão, Senhor, por causa dos meus pecados. E te peço, Senhor, apaga toda a minha transgressão. Apaga os meus pecados. Dá-me um novo coração. Escreve meu nome no livro da vida. Dá-me certeza de salvação. Eu quero viver para Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu me entrego a Ti nesta hora. Me entrego a Ti para Te servir em todo o tempo. Recebe-me, Senhor. Recebe-me, Senhor. Oramos pelas pessoas que estão assistindo a este programa e que precisam não só da Tua salvação, não só do Teu perdão, mas precisam de libertação, de todo o vício, de todo o pecado, de toda a imundícia, que toda a aliança feita com as trevas seja quebrada e estas vidas sejam livres para sempre. Oramos pelos que estão enfermos, que sejam curados de toda e qualquer enfermidade na autoridade do nome de Jesus. sejam curados. Abençoamos aqueles que estão vivendo momentos difíceis de dor, de luto ou de provas. Recebam o alento do Senhor, o alívio pelo Teu Espírito Santo em seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.